E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje eu trago pra vocês mais novidades em Dragon Balls Novels 2 em que foi confirmado com imagens a próxima personagem que estará no Legendary Pack 2 que realmente é a Caulifla. Nós vimos alguns dias atrás um teaser na TV com o Tom City que tinha uma interação do Kiabi com a Caulifla, já dava pra entender que teria alguma coisa em relação a personagem tanto que no próprio teaser mostra a personagem meio cortada e só ela acabava falando nesse teaser então já dava pra entender que seria alguma coisa com ela e realmente agora está confirmado que é realmente ela e que ela estará nessa próxima DLC. Uma coisa que me chamou muito a atenção em relação às imagens da personagem é que como vocês podem ver, ela já está em Super Saiyajin 2 e ela aparentemente não tem a transformação para Super Saiyajin o que é uma coisa muito incomum em relação aos Inoverse normalmente quando eles lançam um personagem ou transformação para Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 eles acabam disponibilizando a transformação e até um próprio exemplo do próprio Legendary Pack 2 Hugo Jettabase que teria a forma de Super Saiyajin então dessa vez foi uma coisa bem comum eles acabarem optando em pegar diretamente a forma mais forte da Caulifla ao invés de pegar a forma base e colocar a transformação de Super Saiyajin em Super Saiyajin 2 Nas imagens em si eles divulgam um Ultimate que a personagem terá e dois Super Ataques o Ultimate foi chamado em inglês de Crush String uma habilidade em que ela vai disparar duas Blashes vermelhas de Super Ataques nós temos o Crush Cannon que é uma habilidade mais conhecida da personagem em que ela dispara várias Blashes vermelhas em uma direção só alguns outros jogos de Dragon Ball já utilizam essa habilidade como o Doka Metal e Legends esse ataque também é possível você segurar ele para deixar ele energizado e mais forte e também nós temos uma outra habilidade que é chamada Double Crush em que ela vai disparar várias Blashes vermelhas em direções diferentes e esse Super Ataque em si me chamou um pouquinho a atenção porque é uma habilidade que me faz lembrar mais a Kefla do que a própria Caulifla não lembro da personagem realizar esse ataque então me traz uma certa dúvida se essa habilidade é da Caulifla ou é só a original da Kefla de todo modo eles pegaram alguma referência ou outra só para aumentar um pouquinho o move set da personagem que é uma coisa até que ok foi até uma coisa bem parecida com o próprio Gogeta Base apesar que no caso do Gogeta eles acabaram utilizando o próprio Ultimate do Gogeta Blue que foi realmente um pouquinho estranho mas na Caulifla até que combina bem já que os outros ataques da própria Caulifla são muito similares então até que acabou combinando e no geral aparentam ser super ataques ok acho que foram ataques normais, não é nada impressionante são ataques até que bem fiéis da personagem mas que não traz nenhuma inovação ou algo tão diferente mas de todo modo é legal ver algumas coisas diferentes na personagem mas claro que só com uma gameplay nós veremos um pouquinho melhor como que vai funcionar essas habilidades e se elas terão algum tipo de diferenciação se comparar com as habilidades do jogo base além das habilidades da Caulifla também foi divulgado algumas imagens das cenas em CGI do modo história do Legendary Pack 2 e de acordo com as informações divulgadas no site oficial de Dragon Ball elas foram chamadas de novas missões que tem a mesma pegada do Legendary Pack 1 e que no caso a história estará relacionada ao Dragon Ball Super Broader que era até uma coisa que era muito provável de acontecer já que no Legendary Pack 1 nós vimos aí algo relacionado ao torneio do poder apesar que não foi o arco completo então no caso nas imagens nós podemos ver uma imagem do Fu mirando em alguém e que eu creio que deva ser o Gojeta Blue porque na próxima imagem nós vemos o Fu preparando um ataque logo atrás dele e além disso também nós vemos uma imagem da própria Caulifla também no cenário de lava do combate entre Gojeta e Broly já indicando que a Caulifla também estará presente nessa história que é uma coisa meio curiosa mostrando uma das alterações temporais que o Fu estará realizando e eu até achei que ficou interessante porque ficaria legal uma interação entre a Caulifla e o Broly já que como a Caulifla viu a transformação similar do Broly com a Kaylee seria legal se eles fizessem algum tipo de interação dela lembrando o algo do tipo o que até me deixa um pouco mais curioso pra saber em relação a essa história só que também tá faltando um pouquinho em relação ao gírio em Full Power que a gente não sabe aonde que ele vai se encaixar mas até que tá ficando interessante em relação ao modo história e por fim eles também divulgaram um novo traje que estará disponível na DLC que é o traje da própria Caulifla com o traje completo juntamente da peruca da personagem e que dessa vez esse traje estará disponível tanto para personagens femininas como personagens masculinos criados e que como faz parte da própria DLC paga provavelmente nós iremos desbloquear nas missões paralelas do Legendary Pack 2 no geral são informações bem interessantes o que me chamou mais atenção foi realmente o modo história que é o que eu tô mais curioso da DLC como um todo mas agora galera eu quero saber de vocês comentem aí o que vocês acharam da Caulifla em Dragon Balls Noverse 2 lembrando que provavelmente como eles estão seguindo esse padrão de lançar um teaser depois imagens da personagem eles devem divulgar muito em breve uma data de uma próxima transmissão da TV com o Tom Street mostrando uma gameplay da Caulifla e possivelmente mais alguma informação então teremos agora que esperar pra ver e caso você não estiver inscrito aqui no canal se inscreva se quiser conferir minhas novidades notícias e gameplays voltadas ao jogo de Dragon Ball se você não joga os consoles ou jogos ao baile e é isso galera, valeu e até o próximo vídeo vídeo